Foram ouvidas mais de 50 mil pessoas em 15 aeroportos brasileiros. Entre os aeroportos, que recebem até 5 milhões de passageiros por ano, Natal e Manaus dividiram os prêmios Aeroporto Mais Brasil 2018 da Secretaria Nacional de Aviação Civil. O de Curitiba, que está na classe dos que recebem de 5 a 15 milhões de passageiros por ano, ganhou em oito categorias, como conforto e raio-x mais eficiente. A partir das primeiras pesquisas, nós passamos a atuar e utilizamos a pesquisa como uma ferramenta de gestão. E essa ferramenta de gestão nos apontou várias necessidades que nós precisávamos melhorar. Então, várias ações foram desenvolvidas, muito recurso foi empregado durante todos esses anos, principalmente naquilo que o passageiro estava, digamos assim, necessitando de um melhor atendimento, de um melhor conforto, melhor facilidade. Entre os que recebem mais de 15 milhões de passageiros por ano, o de Brasília foi o mais premiado. Os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo, também receberam prêmios. Galeão foi eleito mais confortável e com mais facilidades ao passageiro. E Guarulhos recebeu o título de restituição de bagagem mais eficiente. O prêmio é sempre uma oportunidade de reflexão, ver o caminho que a gente percorreu, identificar novos desafios e reconhecer os avanços. A pesquisa de satisfação do passageiro é realizada há cinco anos. De 2013 até agora, foram ouvidas mais de 300 mil pessoas em 15 aeroportos do país. Recentemente, o número de terminais avaliados passou para 20. Nesses cinco anos, Curitiba foi eleito o melhor aeroporto e o de Manaus foi o que mais evoluiu. Isso mostra que é um investimento bem feito. Nós fomos ao encontro das expectativas do cliente e mostra que esse procedimento tem que ser feito também nos aeroportos menores para que a gente tenha essa mesma aferição. E quem passa pelos aeroportos concorda. Os terminais melhoraram. Os aeroportos hoje são mais limpos, são realmente mais agradáveis. O ponto forte é o funcionamento, a garantia da saída dos voos. Acho que é o que todo passageiro quer. Às vezes, como passageiro, o que nos estressa é se o avião vai embarcar, será que vai funcionar, será que eu vou ter a estrutura. E isso, os aeroportos têm melhorado.